Consegui, né, entrar na faculdade na UNESP, era Satuba, fiz a odontologia, naquele tempo, né, a cirurgia era uma matéria como as outras, a gente não tinha, eu não tinha me despertado ainda, não tinha dificuldade com a cirurgia, mas não era aquele amor que eu tenho hoje pela cirurgia. E aí chegando a Campinas, né, através de um amigo que me convidou para trabalhar em clínica popular, no Ari, e comecei a trabalhar, depois de seis meses aqui em Campinas, saí um concurso da prefeitura para dentista clínico, aí foi o link que eu tive com a prefeitura, eu passei no concurso, né, foi o primeiro lugar do concurso, para mim até surpresa, mas, e aí eu comecei a trabalhar em posto de saúde. Nesse tempo que eu estava em posto de saúde, saiu, né, chegou para a gente lá um curso no Hospital Mário Gat, de cirurgia, e aí eu fui até o hospital e foi esse primeiro, né, o primeiro passo para entrar no mundo da cirurgia, foi começar a residência no Hospital Mário Gat, isso em 92. 92 que você entrou no hospital? É, quatro anos depois de formar, né. Lá no hospital já tinha o departamento de... Já tinha o departamento, né, de cirurgia, lá na época, que era o Dr. Silas, que era o... O chefe. O chefe lá, né, e aí eu comecei, né, eu e mais uma galera aí, era um sistema diferente de residência, mas eu fiz quatro anos de residência, então foi uma experiência fantástica. Tchau, tchau.